Então, sejam muito bem-vindos ao meu quarto, um dos ambientes que eu mais passo tempo aqui em casa, né? Então, por isso, eu tenho vários dispositivos para controlar tudo por aqui. Então, hoje eu vou mostrar para vocês quais dispositivos que eu tenho por aqui e me permitem fazer diversas automações muito úteis. Se liga aí! Fala, galera! Felps aqui! E hoje, antes de mostrar para vocês todos os dispositivos que eu uso aqui no quarto, eu tenho uma dica do antivírus da Kaspersky que está saindo super em conta. Me diz aí, como é que está a proteção do seu PC? Está tudo em dia? Então, galera, na minha opinião, o Kaspersky é o melhor antivírus de todos. Eu já uso, já faz bastante tempo, porque tem um custo-benefício muito bom. Você pode pegar, tipo, o plano para proteger cinco dispositivos, como seu computador, smartphone, computador da namorada, da mãe, para garantir que está todo mundo navegando com segurança por um preço muito bom. E nesse mês do aniversário da Kaspersky, o antivírus está saindo por um preço ridículo. Você tem 60% de desconto e usando o meu cupom FELPS você soma mais 30% de desconto ainda. E assim você fica protegido a todo tipo de malware, porque o antivírus tem uma proteção de última geração feita com inteligência artificial. Além disso, você comprando nesse mês do aniversário da Kaspersky, você ganha um brinde exclusivo. Então está valendo muito a pena, galera. Confere o primeiro link aí na descrição. Então logo de cara eu já te falo que, para mim, o quarto da gente é um dos lugares mais bacanas para se automatizar as coisas. Eu comecei colocando uma fita de LED RGB 5050 embaixo da cama, que é integrada na Alexa por esses controladores Wi-Fi. Eu vou colocar o link na descrição de um que é tuya, que eu super indico, junto com todos os outros dispositivos que eu vou mostrar nesse vídeo. A fita de LED na cama é bacana por vários motivos. Ela é RGB, então como decoração ela realça a cama e fica bem bonito. Dá para servir com uma luz mais suave para deixar o quarto mais aconchegante antes de dormir. Ela pode piscar para te acordar ou notificar de alguma coisa. Então a fita na cama eu acho indispensável, vale muito a pena. A Alexa que eu tenho aqui no quarto é uma Echo Dot 4, na mesa lateral da cama, na cor branca para combinar com a paleta de cores do quarto. E eu peguei a de quarta geração porque eu adoro a função de poder bater em cima da Alexa para ativar o modo soneca quando o alarme toca. Então é perfeita para se ter perto da cama e usar como despertador. Gente, o que eu acho um show à parte é a TV que eu coloquei aqui no quarto. É a Samsung 55 polegadas The Frame, que imita um quadro. Ela fica bem rente na parede e tem até essas molduras magnéticas na cor branca que eu coloquei para simular um quadro mais ainda. E fica mostrando essas artes para deixar o quarto mais decorado. E como a maioria das TVs da Samsung hoje em dia, você consegue adicioná-las na Alexa com um dispositivo inteligente pelo app SmartThings. E aí com a Alexa aqui do quarto, eu posso dar comandos para ligar e desligar ou controlar o volume da TV e muito mais. Além disso, galera, outro dispositivo que eu tenho aqui no quarto é esse sensor de movimento Zigbee da Sonoff, compatível com a Alexa, que fica embaixo da cama, para eu ativar automações quando eu levanto. Para ligar a fita de LED de madrugada ou abrir as cortinas quando eu me levanto de manhã. Ter esse sensor aqui é bacana, porque eu posso usá-lo em diferentes horas do dia para acionar rotinas diferentes. E falando das cortinas, aqui do quarto, mais uma vez, a BH Cortinas e Persianas me enviaram o blackout, rolou, e a cortina de trigo. Eles fizeram sob medida aqui para o quarto, já no padrão para instalar o motor que eu comprei lá do AliExpress. Então, se você quiser fazer algo parecido assim aí no seu quarto também, entre em contato no WhatsApp da BH Cortinas e Persianas no link que eu vou deixar aí na descrição, beleza? E, gente, ter automatizado as cortinas aqui do quarto foi a parte que eu achei mais legal, porque não serve só para você não ter que ficar puxando aquela cordinha para abrir a cortina, não. Dá para controlar de um jeito bem mais inteligente, para fazer a cortina abrir sozinha em horários específicos do dia. Quando você está dormindo, por exemplo, e não quer que o quarto fique claro de manhã, a cortina fecha automaticamente. E ela também pode abrir na hora para você conseguir ver o pôr do sol, entre várias outras coisas. Então, o blackout que corta a iluminação do quarto de manhã é uma cortina rolou que tem um motor tubular Zigbee da Zen Smart para fazer a abertura dela. Vale falar que como esse blackout é bem grande para cobrir a porta toda e tem um tecido bem pesado, né? Nesse caso, eu tive que usar um motor mais forte, que é bem maior, para tubos de 50 milímetros e tem uma força de 10 Nm. Mas, se você tiver uma cortina rolou para uma janela normal, você pode usar aquele motor tradicional que eu já mostrei em um vídeo aqui do canal. E para automatizar a cortina de trilho, eu ia usar esses robozinhos aqui que vão instalados no trilho. Mas eu acabei comprando o modelo errado, que veio com um suporte que não encaixou aqui no trilho da minha cortina, mas eu já estou providenciando um outro motor que vem com mais opções de suportes, que aí sim, esse vai encaixar em qualquer cortina de trilho. Ou até que mesmo aquelas de varão. Eu vou colocar o link de todos os modelos de motores certos aí na descrição, beleza? E em breve eu trago um outro vídeo mostrando como automatizar esse tipo de cortina. Agora falando dos interruptores que eu tenho aqui no quarto, banheiro e closet. Esses são, na minha opinião, os melhores interruptores inteligentes de todos. São da marca Zen Smart e são Zigbee. Eu adoro o design deles, bem minimalista, e as teclas são físicas. Ótimas de se apertar, nada de botão incapacitivo. Eu instalei interruptores desse tipo na casa inteira, e eu tenho um vídeo exclusivo aqui no canal sobre ele. Então eu vou deixar aqui no card para vocês conferirem também. E por fim, galera, eu tenho uma tomada inteligente, que eu comprei na Amazon mesmo, que fica aqui no quarto, para quando eu vou ligar um ventilador, por exemplo, eu poder controlá-lo por comandos de voz sem ter que levantar da cama. E se você quer ver todas as automações que eu consigo fazer com esses dispositivos aqui no quarto, comenta aí embaixo que eu volto e trago um outro vídeo mostrando tudo, beleza? Galera, então é isso aí. Esses foram os dispositivos que eu tenho aqui no quarto por enquanto. Ainda tem umas coisas que eu quero adicionar. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Como sempre, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí embaixo, que ajuda demais a divulgação. Se inscreva nesse canal se ainda não é inscrito e a gente se vê na próxima. Até mais!